Os casos de covid-19 triplicaram na última semana em relação à semana anterior. De 3.600 foram para 17.000. Apesar desse aumento, a vacinação segue apenas para grupos prioritários, principalmente as crianças que ainda não têm proteção contra o coronavírus. Depois de três anos de sucessivas imunizações contra a covid-19, a Organização Mundial da Saúde preconiza a vacinação anual apenas para grupos de risco. E a gente já tem um monte de dado mostrando que quem já foi vacinado, pelo menos com três doses, ou já teve contato com a doença, 100% da população, exceto as crianças pequenininhas, já tem uma imunidade protetora aí que garante que não vai evoluir para a gravidade. No Brasil, o atual esquema vacinal do Ministério da Saúde é parecido com o de outras doenças como a gripe, ou seja, privilegiando os grupos mais vulneráveis. Crianças de até seis meses, a menos de cinco anos, recebem duas doses com intervalo de quatro semanas. Acima dos cinco anos, dose única. E imunocomprometidos a partir de seis meses de idade, tomam três doses com intervalos de quatro e doze semanas após a primeira. O reforço anual, com intervalo mínimo de três meses da última vacina, é direcionado para grupos prioritários, como idosos, pessoas com comorbidades, indígenas, ribeirinhos, quilombolas, gestantes, puérperas e trabalhadores da saúde. A vacina disponível é a Spikevax, monovalente da farmacêutica moderna, que combate a variante XBB. Mas outras novas cepas da Covid já estão em circulação. O vírus tem uma velocidade muito grande de ter mutações. É um vírus bastante propenso para isso. E quanto mais ele se transmite, mais ele consegue ter essas mudanças. Então, eu diria para você que a vacina que foi recém-aprovada nos Estados Unidos já é uma linhagem muito mais atualizada do que a que nós estamos usando aqui. Não é que não é para usar, mas certamente não é a vacina ideal para este momento epidemiológico que nós estamos vivendo. Então, o que eu acho importante é que realmente o Ministério da Saúde, junto com os fabricantes de vacinas, tenha um compromisso de que eles forneçam para nós, porque os fabricantes são os mesmos. Pessoas elegíveis para receber a vacina monovalente, a mais atualizada contra o coronavírus disponível no Brasil, devem se imunizar. E esse alerta é especialmente importante para pais e mães de crianças de até 5 anos, grupo em que a cobertura não chega a 30%. As crianças não têm proteção. Então, a proteção que oferecer para eles é excelente. Eles não podem ficar virgens de anticorpos, virgens de proteção, e serem suscetíveis a ter quadros graves. Na minha opinião, é inconcebível você ter morte de criança e hospitalização de criança e consequências da passagem da Covid, que a gente sabe que tem Covid longa e todas as suas complicações de uma criança, por falta de vacinação.